Programa Cotidiano, oferecimento OverKids. Olá, boa tarde. Está no ar mais um Cotidiano aqui pela nossa TV Tropical Rede Record. O programa de hoje está muito bacana. Tem matéria sobre decoração, saúde e a estreia de um novo quadro de prestação de serviço para vocês de casa que sempre nos acompanha. Veja só. Artigos para decoração e objetos para presente que são uma verdadeira viagem no tempo. Essa é a proposta de uma loja aqui de Natal que nós vamos conhecer de perto. O design dos produtos é clássico, mas a apresentação foge totalmente do convencional. Olá pessoal, meu nome é Ranieri Pimenta, sou empresário da loja Seu Mundo Retro e vim aqui para a gente poder apresentar um pouquinho desse mundo retrô tão interessante e tão diferente que vem sendo falado hoje em dia. Olha só, na verdade o Seu Mundo Retro é um sonho. A gente tinha um sonho de trabalhar com coisas diferentes, com coisas que fossem de nicho e trazer para a nossa Natal coisas que a gente não encontrava aqui. Então, minha esposa e eu sentamos e resolvemos investir nessa área. A gente começou pensando em que tipo de coisa que a gente poderia trazer para Natal que pudesse fazer a diferença aqui no comércio do Natal. Algo que pudesse nos dar prazer e dar prazer às pessoas que compram. Então, foi aí que surgiu a ideia do Seu Mundo Retro. Primeiro, precisa desmistificar um conceito do retrô e do vintage. O retrô são peças que são peças novas e que tem o design antigo, remetem a coisas antigas. E o vintage são coisas que são antigas e em bom estado de conservação. Nós aqui na loja trabalhamos com produtos retrô, ou seja, não somos um antiquário. Mas certamente você conhecendo um pouco da loja, você vai se divertir um pouco e relembrar de muita coisa nostálgica do seu passado. Um ano e meio de loja, a gente vem tendo pessoas aqui das mais variadas faixas etárias. Inclusive, era algo que de início a gente nem imaginava que fôssemos ter um adolescente de 16, 17, 18 anos aqui dentro. Não estava no nosso plano inicial, mas eles têm vindo bastante. A gente tem aquelas pessoas que curtem o retrô. Então, e aí não são as pessoas que têm mais idade, mas às vezes as pessoas que gostam mesmo desse estilo. Então, não tem idade, acaba não tendo idade. E o adolescente tem sido um pouco que nos chamou muita atenção. A gente tem muitas pessoas da área de comunicação que nos procuram, o arquiteto, algumas empresas, tanto em Natal como de fora de Natal também. Além da loja física que a gente tem aqui trabalhando no horário comercial, na semana e no sábado pela manhã, a gente é muito procurado também pela internet. O que teoricamente seria estranho, porque você está aqui na pontinha do Brasil, trazendo coisas que você traz de fora do país, de outros estados, num garimpo bem bacana e que a gente se diverte bastante garimpando essas peças. Mas a gente acaba vendendo bastante peça para fora, principalmente para a Suíça e Sudeste, o que vai no contrassenso do que vem passando no nosso país atualmente. Mas eu acho que é uma coisa que contribui aqui para o nosso estado e que a gente fica muito feliz em poder atender todos os retro lovers, como a gente chama. Nós não vendemos produtos, a gente trabalha com momentos de nostalgia. Então, por isso que a gente tem um ambiente aqui que proporciona o bate-papo, a conversa, para que a gente possa vivenciar aquele passado nostálgico que aquelas peças nos remetem, remetem às pessoas que chegam até aqui à loja. As peças queridinhas, digamos assim, aquelas peças que o pessoal chega e... Ai, meu Deus, eu não acredito que tem isso aqui. São os baleiros, né? Todo mundo passou pela infância de botar a mãozinha lá para tirar as balinhas. Os telefones antigos, né? A gente tem telefone de ficha aqui, telefone daqueles antigos da década de 80, então o pessoal também fica bastante curioso com isso. E a vitrola, né? A vitrola ou a radiola, como eu chamava, também é a peça que remete a muitas coisas do passado. A gente tem algumas outras peças que o pessoal gosta bastante, que são peças voltadas a cervejas, um pouco mais antigas, e a cafés, que o pessoal também curte bastante, placas, placas de carro, essas coisas aí são um divertimento certo. A gente tem algumas peças aqui que a gente tem muito apego com elas, tem peças que não estão à venda, de fato, né? A gente tem aí uns bobbleheads aí do Elvis e da Betty Boop, tem uma geladeira, um frigobar retrô, que a gente também não vende. Eu acho que uma coisa interessante aqui é que a gente acaba vendo que as pessoas entram aqui, a primeira frase que elas falam é isso aqui é cara de fulano, né? Vim comprar um presente. E acabam saindo daqui com presentes para elas mesmas, né? Porque se presenteiam com coisas que elas curtem, coisas bacanas. Então, queria encerrar convidando vocês a virem passar um pouquinho do tempo de vocês aqui conosco. Eu recordo muito de um senhor que teve com a filha dele há uns sábados atrás. Ele disse, eu vim passar o sábado aqui. A minha filha curte muito coisas de Kombi, ele esteve aqui para se divertir bastante, batendo papo. Então, venham aqui passar um tempinho conosco, conhecer, conversar sobre peças antigas. A loja está aberta na semana de 9 às 18, no sábado de 9 às 13. E nas redes sociais, no Instagram principalmente, no arroba Seu Mundo Retro, também a movimentação também é bastante grande. Venham aqui curtir um pouquinho com a gente desse universo, desse mundo retrô. É realmente uma viagem ao passado, não é mesmo? Vale a pena conhecer. Olha, nós vamos dar uma pequena pausa no cotidiano, mas continue com a gente, porque no próximo bloco tem muito mais. Como disfarçar cabelos sujos e oleosos? Muita gente já passou pelo sufoco de ter um compromisso de última hora e não ter tempo de lavar os cabelos. Para acabar com a oleosidade sem precisar lavar os fios, aplique um pouco de talco na raiz, massageie com os dedos para penetrar e passe um pente para não deixar vestígios de pó. Prático e fácil de carregar na bolsa, o shampoo seco em spray também pode salvar o dia. Mas apesar de garantir o aspecto limpo, o cosmético não higieniza e por isso não deve ser usado seguidamente. Música Música Música